Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos, tá começando mais um Check Point. A gente começa essa edição com um grande spoiler, calma, calma, não sai correndo, não desliga o PC, calma. É um spoiler sobre o possível Far Cry 4, que pode estar rolando aí o desenvolvimento dele. Quem disse isso foi o Cliff Martinez, que é um dos compositores aí grandiosos do mundo dos games, do mundo dos games, né. E ele comentou o seguinte, ele falou que ele tá muito empolgado porque ele tá trabalhando num jogo sensacional chamado Far Cry 4, né, cara. Mas ele não sabe, talvez ele tenha deixado escapar ali, porque a Ubisoft não comentou nada sobre o Far Cry 4, mas é bem provável que a gente receba esse game, né, já que o Far Cry 3 foi um grande sucesso. A página em que ele fez a entrevista foi, tirou a citação aí, né, que ele tinha dado sobre o Far Cry 4, e tudo ficou por isso mesmo, né. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, o jeito é esperar agora pela Ubisoft. E depois de muita espera, o game Beyond Two Souls finalmente chegou ao PlayStation 3. E vocês lembram, né, que a galera da Sony tinha falado que ele vinha com legendas em português, e também com dublagem em português. Ele chegou, a gente colocou no videogame, e não tem nada, só tem em francês e inglês. Pois é, a galera tá louca, tá todo mundo pirando, surtando com essa notícia, a galera tá bem, bem chateada mesmo, mas a Sony já falou que tá ciente do que tá ocorrendo aí, e pediu pra galera aproveitar o jogo em inglês por enquanto, e eles devem atualizar aí, lançar um patch de atualização com o John em português dentro de 10 dias, né. A gente conversou com eles, e foi isso que eles prometeram, né. Espero que dê certo. E ó, a galera também tá falando bastante aí sobre a questão de notas, né. O Beyond tá com umas notas meio, gente dando 10, gente dando 4, e quem tá empolgado com o jogo é o próprio Shuhei Yoshida, nosso grande amigo, né, cara. Ele comentou aí que ele tá muito, muito esperançoso para o próximo projeto da Quantic Dream, que é a desenvolvedora do Heavy Rain e também do Beyond Two Souls. Ele disse aí que eles devem fazer um trabalho muito bom com o PS4. E falando aí em trabalho, em futuros trabalhos, a Quantic Dream já anunciou um DLC do game, e esse DLC vai trazer aí uma espécie de câmera de treinamento, esquema ali meio portal com, sei lá, X-Men, e deve ser disponibilizado em breve para todo mundo, né. Até agora ele só tá disponível para quem comprou uma edição especial do game. E pra fechar o assunto do Beyond, o David Cage tá loucão aí, cara. Ele tá bem, bem surtando com a galera que... Ele falou que o pessoal tá sendo muito conservador com o jogo, e a galera não consegue delinear aí o que é um game por si só, né. Ele falou que é impossível uma pessoa fechar as definições sobre o que é um jogo. Cara, o cara é um artista mesmo, né. É uma mesma pira da arte, ele traz para os games, né. A gente sabe que o David Cage é bem, bem empolgado com isso. Ele disse que o pessoal tá muito conservador e que isso deixa ele muito frustrado também. O que você acha dessa história, cara? Você acha que é jogo, o Quantic Dream, quer dizer, o Beyond, ou você acha que é mais um filme? O que você acha? A Rockstar finalmente liberou mais um patch de correções para o GTA Online, né. E nesse patch aí eles não comentaram exatamente quais são as correções, né. Mas a galera já tá especulando, já notaram algumas diferenças ali. Inclusive, parece aquele esquema de você perder seu personagem, perder o seu progresso, foi corrigido. Ainda bem, muito obrigado, muito obrigado, Rockstar. E tem outros bugs também que foram corrigidos aí, que a gente vai conhecer em breve com o anúncio oficial das correções da própria Rockstar. E a galera também tava reclamando, tava não só dos bugs, né, mas reclamando de uma falta do GTA V pra PC, né. E aí, o que que vai ser? Vai rolar ou não vai rolar? Agora a Intel resolveu abrir a boca, cara. E eles comentaram que seria um erro da Rockstar não lançar o GTA V pra PC. Eles falaram também que eles acham que não vai ficar exclusivo pelos consoles por muito tempo, não. É só uma questão de dinheiro, de exclusividade, né. E pra eles vai ser temporário tudo isso. E só pra fechar o assunto da Rockstar aqui e do GTA V. Cara, o GTA V bateu sete recordes no Guinness, né. É muita coisa. Inclusive aí de item... Ó, vou até ler aqui pra vocês. Um item de entretenimento que atingiu um bilhão de dólares num período mais rápido, cara. É muito sensacional, você pode conferir mais detalhes aqui na descrição. E as vésperas do lançamento do Pokémon X e Y, parece que tem um novo jogo aí sendo produzido, cara. Parece que vai rolar um game estrelado pelo Pikachu. É, tá... os rumores estão bem nebulosos ainda. Mas o que rola é o seguinte. Tem um funcionário da Nintendo que tá aí participando de um programa de uma emissora da TV japonesa. E daí eles fuçaram aí a descrição como funcionário dele. E encontraram aí detalhes que são misteriosos também, mas que indicam que a gente pode ter um jogo estrelado pelo Pikachu. Tá tudo bem nebuloso, mas é, falando de Pikachu já vale a pena comentar, né. E o magnífico Ken Levine, que é o criador da mais magnífica ainda série Bioshock, comentou que um próximo game da série só vai existir caso exista amor na proposta, né. Caso exista uma ideia e nessa ideia tem amor. Ele falou que não tem sentido, não tem razão você fazer um jogo se não tiver paixão por isso que você tá fazendo. Cara, essa notícia se prepara o coração, porque lá vem coisa. Ele também comentou aí que esse tipo de amor não pode ser o amor que a gente tá vendo aí na internet, né. Cara, tem uma galera postando umas fotos aí da Elizabeth, é meio, né, fotos adultas, né, que não são legais. Ele falou que ver uma foto dessa, tipo, da Elizabeth assim, né, mais exposta, deixa ele totalmente chateado, cara. Que é como se ele fosse um pai e isso fosse a filha dele sendo exibida ali na internet pro mundo inteiro. Então ele quase chora, e eu tô quase chorando aqui também. Calma, deixa eu cortar aqui, produção. Pois é, me recuperei aqui, eu acho que me recuperei. Pessoal, e na mesma entrevista, que tinha temas livres, né, ele também foi questionado aí sobre a questão de você usar óculos Rift, ou usar umas coisas mais malucas na composição de um jogo. E ele comentou que tudo isso pode ser útil caso faça parte da experiência que ele quer proporcionar pra galera. Então é tudo resumido mesmo a experiência que o nosso mestre Ken Levine quer fazer. Cara, eu tô, os caras errem demais, né. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra mais uma edição do Checkpoint. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de dar joinha e de fazer inscrição no canal do Baixa Aqui Jogos pra acompanhar tudo aí da Resistência BJ. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto